Os jogos, isso é a rotina, todo ano temos os jogos escolares categoria B, que é um jogo que a escola é responsável, e temos os jogos de seleções estudantis, que é um jogo onde a cadeia de esporte é responsável. Mas é assim, Luiz, todos os jogos, a cadeia de esporte sempre está à frente. Por quê? Precisamos de transporte, precisamos de suporte lá para os professores, então sempre a gente está presente nesses jogos aí. E esse ano acontece em Alta Araguaia, né? Porque nenhum outro município que estava com estrutura melhor não quis sediar os jogos, inclusive Alto Garças era para sediar de novo, foi o primeiro nome que apareceu, foi de Alto Garças, mas porém alguns problemas que nós temos aqui com ginásio de esporte, não conseguimos sediar. Aí foi oferecido para Jaciara, para Rondonópolis, ninguém também quis. A região sul ia ficar sem jogos, não ia ter jogos em região sul. Oferecido para o Taraguaia, como ninguém quis, o Taraguaia aceitou, mas com algumas divergências, porque estão em reforma também as escolas de lá. Importante a gente destacar então que o município de Alto Garças vai participar. Com quais modalidades, professor? Nós vamos participar com vôlei masculino, vôlei feminino, futsal masculino, futsal feminino, e estamos tentando levar o basquete masculino. Depois de muitos anos aí, estamos tentando levar o basquete masculino, porque a professora Sônia está à frente disso aí. E claro, torcida sempre aí para o nosso município ganhar vitória nesse jogo. Sim, e convido toda a população de Alto Garças, os pais que vão participar conosco, vão lá para sediar os jogos. É pertinho, em 50 quilômetros. Eu sei que tem a BR, que é perigosa, mas a gente corre perigo toda hora, não é, Luiz Atávio? A gente está tendo em casa, onde estiver, a gente tem que ter se guiado pela mão de Deus. Então, eu peço aos pais, aos municípios de Alto Garças, que não julguem Alto Araguaia por não estar alojando nós lá. Não é culpa deles, eles estão fazendo o que pode e o que não pode para sediar esses jogos. Não é fácil, sediamos dois jogos aqui já. A gente sabe que não é fácil para eles. estão com problema de reforma nas escolas, estão reformando as escolas. Então, eu peço assim, desculpa a toda a população de Alto Garças, que é uma coisa que a gente está fazendo o melhor, para que a gente possa participar e que Alto Araguaia receba nós, Bernardo, como sempre recebeu.